Olá pessoal, essa videoaula é a primeira que nós iremos abordar a correção das atividades da segunda semana do período de 2 a 8 do quadro. Nessa atividade eu passei para vocês dois links em que vocês teriam de acessar abordando o tema de desequilíbrios ambientais. O primeiro deles tem como título o desequilíbrio ecológico bem como a ação do homem. Nessa apresentação eles iniciam falando que a intervenção humana da natureza tem favorecido a ocorrência de inúmeros problemas ambientais e dentre os problemas que são listados estão a poluição, desmatamento, a extinção de espécies e o esgotamento dos recursos naturais. É interessante também que nessa apresentação eles colocam uma frase de Jacques Cousteau em que ele coloca que o homem é o responsável pelos problemas da atualidade e ele acredita que sejam três esses problemas. Ele cita a superpopulação, a escassez de recursos e a destruição do meio ambiente e ele finaliza o seu discurso dizendo que se o homem é o responsável por esses problemas ele também é o responsável pela resolução deles. Posteriormente a apresentação fala que os avanços existentes na medicina associados à revolução agrícola tem contribuído para o aumento da expectativa de vida da população e isso impacta direta ou indiretamente na taxa de natalidade e também na taxa de mortalidade nos diferentes continentes do planeta. Falando um pouquinho mais sobre a revolução agrícola, ela tem favorecido não só a destruição das florestas, mas também o desaparecimento das espécies, a degradação dos solos e em alguns locais até mesmo o fenômeno da desertificação. Falando mais sobre a atividade industrial, eles citam que essa atividade ela tem aumentado o consumo de energia e isso acaba representando a necessidade da construção de mais hidrelétricas. Eles associam também o aumento da queima de combustíveis, principalmente aos fósseis, favorecendo a modificação das paisagens naturais e comprometendo o funcionamento dos ecossistemas. Isso também gera uma maior produção de resíduos que vai favorecer tanto a proliferação de vetores, como também a disseminação de doenças, a contaminação do solo, da água e do ar. Alguns países, países, vendo essa situação, lá no final do século XX, início do XXI, passaram então a legislar, regulamentar e implementar tecnologias visando a redução da poluição atmosférica. E o intuito dessas ações é reduzir os efeitos devastadores que esses poluentes têm, não só sobre o meio ambiente, mas também na saúde das pessoas. E para finalizar a apresentação, foi citado que, quanto mais conhecimento a respeito das implicações da ação humana sobre o meio ambiente nós tivermos, maior é a probabilidade de a gente tomar decisões acertadas. No segundo link, intitulado Questões ambientais associadas à urbanização, os autores discutem a mesma temática. Inicialmente, eles promovem um paralelo entre ambiente natural e ambiente antrópico, para que eles possam construir um conceito de ambiente urbano, que vai reunir tanto uma parte de ambiente natural, como também uma parte do ambiente antrópico. E nessa discussão, eles acabam apresentando alguns conceitos de ecologia, como conceito de ecossistema e de unidade natural, para que eles também possam construir o conceito de ecossistema urbano. Uma outra característica interessante dessa apresentação é que ele coloca que o impacto ambiental pode ter diferentes origens. Eles colocam que os impactos ambientais podem ser de origem natural e de origem artificial. E é interessante que quando a gente leva em consideração o conhecimento adquirido no senso comum, geralmente quando a gente fala de impacto ambiental, a gente vai sempre associar esse impacto a uma atividade humana e negativa. E os autores discutiram nessa apresentação que alguns fatores naturais, como a ocorrência de atividade vulcânica ou a queda de meteoritos, também podem gerar impacto sobre o meio ambiente. Posteriormente, eles colocam os principais problemas ambientais urbanos, citando a poluição, os resíduos sólidos, a produção do esgoto, a ocorrência de enchentes, o fenômeno da inversão térmica, das ilhas de calor e também a chuva ácido. E posteriormente, eles colocam os principais fatores que causam esses problemas ambientais urbanos. E lá são citados a ocorrência da revolução industrial, a globalização, a urbanização, o próprio capitalismo, o aumento da população e também algumas questões políticas. Para finalizar essa atividade, eu construí aqui um parágrafo de conclusão, no qual eu sumarizei essas ideias que a gente ressaltou com relação aos dois links de apresentação em PowerPoint que foram referenciados, eu espero então que vocês leiam esse parágrafo, compreendam as principais ideias que foram desenvolvidas aqui e, eventualmente, se vocês ainda tiverem alguma dúvida referente a essa atividade, podem me mandar e-mail pelo e-mail da turma que eu irei responder de forma a poder ajudá-los. Então, é isso, pessoal. Até a próxima!